Com o esvaziamento das marcas de entrada aqui no Brasil, nada de LG, tem pouco Nokia e as brasileiras estão com preguiça, sobrou para uma nova entrante trazer dois modelos para quem quer pagar barato. Eu tô falando da Realme e queria explicar os detalhes dos dois modelos bem interessantes que chegaram aqui recentemente, o C11 e o C25, cola aí! E se você se interessar por algum desses e quiser pagar menos sempre que for comprar online, instala o comparador escolha segura no seu celular Android ou como extensão do seu navegador preferido e a gente ganha uma pequena comissão por isso. Bom, recados, dados, bora soltar a vinheta? Bom, pra começar, eu preciso te dizer que são dois smartphones baratos para quem não precisa de nada além do básico. A ideia aqui é bater um papo mesmo e analisar os dois comparando, porque eles são bem parecidos, mas tem diferenças interessantes que valem abordar por aqui. Seguindo o que é padrão nessa categoria, os dois modelos têm entalha em gota e bordas bem generosas que abrigam telas IPS bem simples, mas que eu vou falar sobre elas depois. Nos dois celulares, os botões ficam do lado direito, naquele esquema de um para volume mais e menos e outro de energia. A chave para os chips fica na mesma posição, tanto no C11 quanto no C25, ali no canto superior esquerdo, e as duas são para dois chips de operadora e cartão de memória. Preciso dizer que o C25 é mais pesado e espesso, porque ele conta com uma bateria de 6.000 mAh, que deixam ele mais... gordinho, vai. Onde a gente vai começar a ver mais diferenças entre eles é na parte traseira, mas não é tanto assim também, porque os dois são obviamente de plástico. Os dois módulos de câmera são idênticos, e a principal diferença é que o C25 conta com um sensor de impressões digitais na traseira, e o C11, até por ser ainda mais barato, não conta com nenhuma biometria, apenas usando o próprio sistema para desbloquear a tela. O modelo mais barato consegue ser ainda mais chamativo, mesmo os dois contando com a mesma textura, tendo o logotipo da Realme bem mais destacado, ocupando uma bela faixa da traseira. Mas se por fora eles são bem parecidos, por dentro muda tudo. A gente pode dizer que mesmo sendo dois modelos de entrada, eles estão em duas famílias distintas. O C25, e o número mais alto indica isso, é aquele que usa a interface de usuário da própria Realme, porque é aquele que aguenta ter alguma interface em cima do Google. O C11 é mais básico a ponto de só suportar o Android Go, que é uma versão do sistema feita para rodar com o mínimo possível de memória RAM e armazenamento. Visualmente, os ícones lembram do Android puro, mas as versões de alguns aplicativos, como a Galeria, Maps e Assistente, são limitadas para poder rodar com pouca RAM. Por falar nisso, deixa eu detalhar mais. O C11 tem 2GB de RAM e 32GB de armazenamento. E eu preciso te avisar que, nesse caso, sempre que quiser baixar o aplicativo, procure ver se tem a versão Lite, mas em algum momento esse celular vai ficar lotado. Por sorte, ele já chega com o Android 11, mas dificilmente passará do 12. Isso se ele receber algum update, claro, porque o processador é bem basicão, o Unisoc SC9863A. E no C25 as coisas melhoram um pouco. Quem alimenta esse carinha aqui é o G70 da MediaTek, com 4GB de RAM e 128GB de memória interna. Ele também está no Android 11 com a versão 2.0 da Realme UI. Seja nos ícones, seja nas falhas de tradução e principalmente no excesso de aplicativos pré-instalado, os famosos bloaters, a gente percebe que a Realme UI ainda tem um longo caminho a cumprir. A mesma coisa acontece aqui no Realme C25, que se aproveita dos 128GB de memória para mandar tudo que dá em termos de aplicativos. Até mesmo o TikTok vem instalado, mesmo que você não queira ter o aplicativo. Mas e o Android Go do Realme C11? Aqui não tem bloater, são poucos aplicativos pré-instalados, mas saiba que você não vai ter todos os aplicativos da Play Store à disposição. O Asphalt 9, que é um jogo muito usado em análise de celular pelos seus gráficos e porque ele também é fácil de jogar, e aí ninguém passa vergonha. Não está disponível por lá, mas eu falo sobre isso também daqui a pouco, pode ser? E deixa eu voltar para as semelhanças, e aí a gente vai para a tela deles. São 6 polegadas e menos dois casos, e eles são tão parecidos que a Realme coloca o mesmo papel de parede nos dois modelos, e eu confesso que não era difícil me confundir nessa análise dupla não. As duas são IPS LCD com resolução HD, em 720x1600 pixels, e como já era de se esperar, elas não empolgam mesmo. As cores são lavadas, longe daquele brilho e do contraste do AMOLED, ou dos melhores IPS mesmo, mas também não decepcionam tanto, porque entregam o que é necessário e não tem aquela diferença de iluminação entre as bordas e o centro. O C25 tem uma calibração melhor de cores, mesmo com uma tela idêntica, dá para consumir conteúdo em vídeo, desde que você não exija uma tela incrível para vê-los. E aproveita que você está assistindo até agora e se inscreve no canal, vai? A maior parte das pessoas que passam por aqui não é inscrita, e sério, vocês fazem bastante falta. Aproveita também para clicar no sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo nosso, fechou? Vamos continuar. No som, os dois são mono, mas se comportam de uma forma diferente. O C11 tem saída de som na traseira, e aí tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que você não vai abafar com os dedos quando estiver jogando, mas a qualidade do som é bem básica, com som metalizado e chato de ouvir. No C25 a saída fica na parte inferior, mas o som é mais consistente pelo menos. A marca não manda fones de ouvido em nenhum dos dois modelos. Bom, eu quero falar agora das câmeras, porque aqui vai ficar mais clara a diferença entre os dois modelos, e já vale dizer aqui que não é bom você criar muitas expectativas em nenhum deles. E o melhor é começar pelo C11, que tem aquele conjunto de tablet intermediário, com uma câmera traseira de 8 megapixels com flash LED e uma frontal de 5 megapixels. Pronto! Ela serve para registros realmente básicos. Em boas condições de iluminação, a câmera traseira até consegue fazer fotos aceitáveis, mas que não vão além das redes sociais para registros bem simples. Isso porque as cores são bem lavadas, há muita estabilidade na iluminação e muita dificuldade no foco, mesmo para objetos que estão em curta distância. Até tem o modo manual para quem conhece um pouco mais e quer melhorar as fotos tiradas, e o modo retrato para quem quiser tentar extrair um pouco mais da câmera. Mas isso é tudo muito, mas muito básico. Os vídeos da câmera traseira são em Full HD em apenas 30 quadros por segundos e não rendem nada muito além de algo para o TikTok com alguma dose de edição, porque deu para perceber problemas sérios na estabilização da imagem. A câmera frontal de apenas 5 megapixels capta muito pouca luz, e nem mesmo as fotos em modo retrato se salvam, ficando escuras e com muita perda de detalhes. Aliás, o modo retrato feito por software é bem complicado, com vários erros e suavização que acaba com os detalhes. Eu poderia passar mais um tempão criticando a câmera do C11, mas eu preciso lembrar que o foco desse celular não é fazer boas fotos ou vídeos. O foco aqui é ser barato. E pronto, tudo bem básico para que ele custe bem abaixo dos mil reais. Essa é uma boa hora de entender como o mais caro se comporta nesse comparativo. O C25 tem um conjunto com câmera principal de 48 megapixels acompanhado por uma macro e um sensor de profundidade de 2 megapixels, que apesar das limitações, fazem um trabalho bacana até para sua faixa de preço. E ela oferece mais possibilidades, porque além das fotos normais de 12 megapixels, dá para tirar as fotos usando a resolução máxima e além disso fazer macro até decente, com menos dificuldades no foco. Embora eu sempre bata na tecla de que um sensor macro de 2 megapixels é pior que uma câmera de boa resolução com zoom, só que aqui um sensor de 5 megapixels deixaria ele mais caro, o que não é a proposta. As fotos saem bastante saturadas, num comportamento bem oposto ao das cores lavadas do C11, mas não me agradam porque parecem certificais demais. Só que por outro lado, eu quero destacar o desfoque de fundo em objetos e as fotos macro, que ficam acima da expectativa de um celular para essa faixa de preço. Ele faz um trabalho um pouco mais aceitável nos vídeos, com a resolução máxima de 1080 pixels a 60 quadros por segundo, mas sofre para manter as cores e dá para ver algum ruído de iluminação. Mas no geral, ele já faz um trabalho aceitável, com rapidez no foco e estabilização boa para sua faixa de preço. Aqui, os 48 megapixels trabalham bem pra caramba. E seguindo nessa linha que eu estou de semelhanças e diferenças entre os dois modelos, eu preciso comentar com você na sequência sobre jogos e bateria. Eu tentei alguns jogos com os dois e já te digo se a ideia é usar o Realme C11 para isso, não vai dar certo. Porque mesmo no Real Racing 3, que é um jogo pesado, mas com gráficos sem tanta densidade, eu precisei baixar para o mínimo possível para ter uma experiência minimamente satisfatória. O lado bom é que mesmo depois de meia hora de corrida, o celular não esquentou. Mas se a ideia é uma jogatina para se distrair, é melhor optar por jogos mais básicos, sem gráficos aprimorados, porque os lags são perceptíveis e comprometem a experiência. E não tem como dizer outra coisa aqui. No C25, as coisas saem um pouco melhor. Já dá até mesmo para jogar um PES 2021 com gráficos no mínimo, ou arriscar um Call of Duty ou Asphalt 9 com gráficos e taxas de quadro menores. Você sente os lags? Sente, mas não compromete tanto na hora de jogar como aconteceu no C11. Mas o conjunto de processador e GPU sofrem, esquentam um pouquinho. Não é o suficiente para incomodar, mas não tem como não perceber o aumento da temperatura. Mas tem uma coisa que o celular básico consegue fazer bem é a gestão da bateria. Primeiro, porque o C11 e o C25 tem 5.000 e 6.000 mAh de bateria, respectivamente. Deu para reparar, como eu testei os dois juntos, que mesmo tendo 1.000 mAh a menos, o mais barato consegue ser bastante econômico. E o mérito aqui é do Android Go, que é feito para consumir o mínimo possível. Do outro lado, a gente tem uma bateria bem potente, capaz de durar com tranquilidade por mais de um dia, mesmo para quem tem um uso mais moderado. Uma hora de vídeo no YouTube consumiu 6% no C25 contra 7% no C11. Em gravação de vídeo Full HD, o mais barato drena 12% contra 9% do mais caro, se é que dá para chamar de mais caro também. O problema de celulares básicos com grande bateria é que os carregadores não empolgam, então a experiência aqui mostra que o melhor é carregar antes de dormir mesmo. Eu precisei de 2 horas e 41 minutos para chegar a 100% com o C11, sendo que em meia hora ele só carregou 20% e uma hora só deu 40% de bateria. No caso do C25, até pela bateria maior, foram 3 horas e 24 minutos de recarga, com 19% em 20 minutos e 35% em meia hora na tomada. Para fechar, a gente precisa falar de preços. O melhor que eu achei enquanto eu escrevi esse roteiro foi R$ 669 no C11 e R$ 1.068 no C25. E pensando no custo-benefício, os dois modelos entregam o suficiente pelo preço que cobram. E o C25 é bem interessante, especialmente por um ponto que eu quase esqueci de mencionar na análise, que é o foco na resistência e robustez, com direito à certificação TUV Rayland. Para quem tem saudades dos celulares com certificação militar da LG, lembra? Ele é capaz de resistir a quedas e choques bruscos e até quebra-nozes, como a própria Real me sugeriu na propaganda. No final, o C25 é uma boa alternativa ao G10 ou até um Galaxy M12, mas ainda entrega um básico, enquanto o C11 consegue fazer frente ao E20 ou ao Motorola E7 Power, trazendo o básico para as pessoas pouco exigentes. Mas isso foi o que a gente achou. E você? O que acha dos celulares da Realme no Brasil? Algum deles te interessa na Black Friday? Conta aqui pra gente nos comentários, não esquece de usar os links na descrição para comprar, dá o like se você gostou do vídeo e se inscreve aqui no canal, porque todo dia tem análise de tecnologia, eletrodomésticos, celulares e guias de compra para você. Da minha parte eu fico por aqui, espero ver você nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!